O Paulo Castro tá perguntando aí se é possível que o PIB da Rússia seja maior do que informado, não sei, mas eu recomendo, eu recomendo a todos que estão nos assistindo aqui, que vocês acessem lá o site da escola, do canal Arte da Guerra, www.canalartedaguerra.com.br, no menu superior lá vocês vão ver um item que é biblioteca, tá, vocês entrem na biblioteca e procurem lá, acho que é o terceiro item, tem um documento lá pra baixar em PDF, é gratuito, a guerra em uma nova era, o retorno dos grandes exércitos, esse material é muito interessante porque ele fala sobre a questão do tipo de combate, tipo de doutrina militar que o Ocidente, exatamente, o tipo de doutrina militar que o Ocidente passou a adotar com a queda da União Soviética, ou seja, focaram na questão de guerra, combate ao terrorismo, etc, etc, e eu falei disso quando ele fala na pergunta do PIB, pelo seguinte, porque ele compara, ele também fala sobre essa questão de PIB, ele diz que ele não tem certeza, ou ele suspeita, ou ele tem certeza, enfim, de que o PIB, a forma de medição do PIB, talvez não seja a melhor maneira de fazer uma medição aí pra ver quem é que tem garrafa pra vender, tá, porque o PIB da Rússia, embora seja muitíssimo menor que o americano, por exemplo, ele é muito mais baseado em produção, em energia, em recursos naturais, que aqui no Ocidente isso é desprezado, commodity, não, ninguém quer commodity, então ele é muito mais baseado em commodities, em recursos de energia e capacidade industrial. O PIB americano e o PIB europeu, embora seja muito maior, ele é muitíssimo baseado em serviços, ou seja, não tem uma base sólida, numa situação de guerra, a Rússia tem capacidade de produzir, o Ocidente não, e a gente está vendo isso, a gente está vendo isso. Como diria Delfim, né, Caboé, tem berinjela pra botar na feira. Exatamente, abriu a porta da quitanda, tem que ter berinjela pra vender. Exatamente, mas sabe o que acontece, Caboé, outro dia eu estava vendo o Martianove falar uma coisa, aquele rússia é foda, ele é... O Martianove, ele é do cacete, cara, ele é desbocado, eu adoro ele, cara, eu dou muita risada com ele. Ele falou uma coisa que é uma grande verdade, você vê lugar na Califórnia que tem privada, privada mesmo, vaso sanitário que custa 400 mil dólares, isso entra no PIB, Caboé, está na cara que um negócio desse, numa economia real, não vale isso. Exatamente. Eu falei em umas lives atrás, teve aquele podcaster Joe Rogan, assinou um contrato com o Spotify de 3 anos, 250 milhões de dólares, isso entra no PIB. Entra no PIB. Mas, tá, e aí? Eu penso assim também. Isso, assim, nada contra o Joe Rogan, não é nada disso, nem contra o Spotify, não é nada disso, mas 250 milhões de dólares que são contados no PIB, mas que na prática, cara, o que que isso representa pra alguém? O cara vai ganhar 250 milhões de dólares, o Spotify vai ganhar um monte de dinheiro, já ganha, né, por isso ele assinou o contrato, mas e aí, o que que isso reflete na produção? O que que isso reflete no bem-estar da população? Mas aí, o que você falou, eu entendi o teu raciocínio, isso não é o mundo real, né? Isso não é a rua. Isso não é a rua. Exatamente. Esse é o fato, isso não é a rua. Então, eu penso da seguinte forma, você pega, por exemplo, o chinês, Marada, o chinês, se o senhor olhar pra trás aí, na tua estante, e eu aqui na minha, que tem de bateria, acho que só essa cadeira que não é chinesa, porque ela é velha, ela tem mais de 50 anos, então a China não era potência ainda. Mas a maior parte das coisas é fabricada lá, cara, então é uma realidade econômica completamente diferente da nossa, né? Sim. Obrigado. Obrigado.